Bom dia pessoal, hoje nós estamos aqui mais uma vez na loja Mariel para mostrar para vocês os produtos da loja Mariel Hoje a gente vai mostrar essa incrível e muito elegante rasteirinha de estilo clássico, a Smiles Peaking Ela tem vários números, ela está por um preço super acessível, super acessível mesmo Ela tem os tons de cores preta e ela tem os tons de cores brancas na loja Ela é muito confortável, o solado dela é bem resistente, o saltinho dela é um saltinho básico, bem baixinho Portanto dá para a gente usar ela no dia a dia, usar ela em várias ocasiões para você sair, para você passear Para você fazer compras, para você ficar no seu trabalho o dia todo porque ela não cansa É confortável, também não dá calos, é bem flexível e é um estilo clássico Você pode usar vários tons de roupas, você pode usar com uniforme, você pode usar com uma saia, com jeans básico Você pode usar com uma calça, pantalona, você pode usar com bermuda até o joelho, com shorts Enfim, ela combina com muitas ocasiões O preço dela está super acessível Ela também é muito confortável e ela é bem resistente Portanto vocês vão ter essa sapatilha por algum tempinho Ali em cima ela tem uma pequena saliência, a preta também vem no mesmo estilo, com uma pequena saliência Né, em cima E a branca também Bom, o site da loja é lojamariel.com.br Espero por vocês Entrem no site e adquira agora mesmo mais um parzinho da super e muito clássica rasteirinha da loja Mariel Gente, espero por vocês em mais um vídeo dos produtos da loja Mariel Fiquem agora apreciando o design da sua rasteirinha Nos vemos em mais um vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau